Olá, galera do Baixa Aqui! Está começando mais uma edição do Melhores Apps. No quadro, trazemos todos os aplicativos e jogos de Android e iOS que bombaram em nosso site na última semana. Então confira cada um deles e continue até o fim para ver o mais novo Battle Royale, que é o Destaque da Vez. Começamos a lista de hoje com o Navigating Gestures. Pensado nos modelos de aparelhos mais simples e antigos do Android, o app adiciona um botão que permite a execução de comandos via gestos. Você pode até criar os seus gestos personalizados para ter mais facilidade no dia a dia usando o celular. SweetSnap é mais um dos conhecidos apps de efeitos para fotos. Com várias opções de filtros, adesivos de animais e até ferramentas para criar GIFs, fica fácil deixar as suas selfies muito mais divertidas. Quem conhece serviços de VPN já deve saber o que esperar do VPN Hub. Através dele, você consegue navegar de maneira privada pela internet, o que garante maior segurança ao acessar sites por redes públicas. Além disso, você também consegue simular o acesso feito por outras regiões do mundo. Celular e direção não combinam, e o Driving Detective vem ajudar você a não ter que se preocupar com isso. Quando ativado, o app detecta automaticamente quando você está se movendo em um veículo e silencia quaisquer notificações do seu sistema até parar de novo. Simples assim. Começamos nossa lista de jogos com um Kitty Jump, um Endless Runner que é tão desafiador quanto fofinho. No controle de um simpático gatinho, você deve mirar saltos precisos para que o animal caia dentro das caixas nas prateleiras. Pode parecer fácil, mas você vai se surpreender com o nível de precisão necessário para avançar cada obstáculo. Se o item anterior era focado na precisão, Digger Man é um Endless Runner que segue o caminho contrário. A ideia do game é tocar na tela para controlar a escavação de um minerador tentando chegar o mais fundo que pode na superfície da terra, antes que a bateria da sua lanterna acabe. Tudo isso, claro, enquanto tenta fugir de armadilhas como pedras desmoronando e poços de lava em uma jogatina simplesmente frenética. Os clássicos joguinhos de fazenda ganham um upgrade bem-vindo em Block Farm. Quem conhece o gênero já sabe o que esperar. Plante comida, crie gado, venda tudo e faça sua fazenda ficar cada vez maior. A diferença é que o app deixou o mundo 2D para apostar em gráficos tridimensionais de blocos. Uma bomba cai dentro de uma casa e você tem que dar um jeito de jogá-la para fora do cômodo antes que ela exploda. Para conseguir essa façanha em bombárica, vale usar tudo, de ventiladores e outros objetos para empurrar o explosivo para longe a alçapões, portas e cofres que protejam você da destruição. Apenas lembre-se de ser rápido nas jogadas para conseguir salvar todos. Que tal ter um karaokê no seu bolso? Sing by Smyu permite exatamente isso, trazendo uma coleção de músicas para você imitar cantando. Então é só escolher uma música e soltar a voz. O destaque de hoje não poderia deixar de ser mais um Battle Royale. Em Last Battleground Survival, a briga é mais intimista, com apenas 40 jogadores caindo em uma ilha para brigar. De resto, quem conhece o gênero já sabe que tudo é uma questão de vasculhar o mapa em busca de recursos e fazer de tudo para ser o último participante de pé. Com isso, chegamos ao fim de mais uma lista. Se você gostou das nossas dicas e quer saber mais, é só ficar de olho no Baixo Aqui e no Tecmundo. Não esquecendo, claro, de deixar aquele like se gostou do vídeo e de se inscrever no nosso canal.